Fala rapaziada, uma conversa séria. Acabei de chegar ao Horseshoe em Paris e tipo, há duas salas de cash game aqui. Uma é do World Series of Poker e a outra pertence ao Horseshoe. Tenho dois amigos com quem já falei que estão jogando cash game a dinheiro e ambos estavam na secção do Horseshoe dizendo que o jogo lá era melhor. Depois, vi a mesa deles, estavam a jogar um 3. Vi a mesa deles e era óbvio que a mesa deles era fraca. Quando acabei de chegar, vou mostrar um vídeo que fiz que mostra às pessoas os jogadores que estavam a jogar a dinheiro. E era. Eles estavam parecendo melhores como se houvesse mais jogadores sólidos aqui do que ali. A mesa lá é mais bonita? É como se a mesa fosse verde com a World Series e etc. Está bem, mas então tenho duas opções. Posso jogar o jogo que me parece não ser a melhor escolha, mas a mesa é mais bonita. Ou posso jogar o jogo que sinto que é a melhor escolha. E acho que devo jogar o jogo que sinto que é a melhor escolha. Digam-me a vossa opinião se acham que escolhi bem. E sim, vamos lá. A lista era enorme na secção de jogos a dinheiro do Horseshoe. Por isso, coloquei o meu nome na lista de 1-3, 2-5 e 5-10. Chamaram-me para um 1-3 e foi aí que me sentei. Um senhor muito simpático chamado Michael disse-me que apoiava o vlog. Até tiramos uma fotografia juntos. Mas pouco tempo depois, o Flor do Casino veio falar comigo e disse que eu não podia gravar ali. Por isso, decidi levantar-me e ir para a secção oficial dos jogos a dinheiro do World Series of Poker. E fala galera, a voz que vocês ouviram até agora foi feita por inteligência artificial tirada automaticamente do vídeo em inglês que a gente postou no outro canal que é o PokerProfit. Me digam o que vocês acharam dela nos comentários, até para a gente saber se dá ou não para usar esse site nos próximos vlogs. E sejam bem-vindos ao canal Poker Lucrativo, o primeiro vlog do mundo criado para te ajudar a ser o melhor jogador de pôquer. E logo quando eu sentei nessa nova mesa, a primeira mão, não a segunda, nem a terceira, a primeira mão, eu vejo par de ases do cut-off. O UTG aumenta para 15 e o MP e o Lowjack só pagam. Eles não deveriam estar fazendo isso porque isso me incentiva a tribetar mais vezes contra eles em posição. E esse tipo de jogador está muito presente nos jogos online que a gente oferece. A maioria das pessoas desse field são dos Estados Unidos e muitos deles jogam por hobby e não estão tão ligados em GTO, em saber tribetar, forbetar, enfim. Eles estão mais lá para brincar, para ver flop, para se divertir. Então se vocês quiserem ter acesso a esses clubes, só cliquem no primeiro link da descrição e vão falar com a minha equipe no WhatsApp que eles vão te dar todas as informações e opções que vocês podem ter acesso. E como nessa situação eu vou tribetar com tantas mãos muito piores do que as ases, eu decidi fazer um sizing que parece que eu estou querendo botar pressão sendo que eu não tenho uma mão tão boa. Eu aumentei para 75, sendo que aumentar aqui para 75 é um sizing muito alto, principalmente com as ases em posição. E rapidamente o UTG for beta para 225. Os dois jogadores antes de mim foldam e aqui a gente está jogando mil dólares efetivo. E eu acho que se eu 5betar ele, eu vou botar muita pressão e acabar fazendo ele foldar todos os blifes dele e muitas das mãos de valor que ele tem no range dele. Então em vez de 5betar, eu preferi pagar em posição e jogar pós-flop. O flop vem em rei 10 e 5, o rainbow. Ele se beta 110, que é um pouco menos de um quarto do pote. Aqui eu estou perdendo para mãos como rei rei 10 e 10 e duas combinações de rei 10 naipado. Então a maioria das vezes eu vou estar ganhando aqui, mas pela mesma razão do pré-flop, se eu aumentar aqui eu vou botar muita pressão nas mãos dele. E posso até fazer ele foldar mãos como rei dama, rei valete, rei 9, suited. Eu também acredito que ele tenha muitos blifes no range dele. Então em vez de aumentar, eu vou pagar de novo e continuar deixando ele ser o agressor dessa mão. Então eu pago e o turn é bem bom para a gente. Um 8 de paus. Não muda quase nada e pouquíssimas mãos do range dele acabariam ficando melhores nesse turn. Então provavelmente a gente segue ganhando. Agora ele aposta 225 e o meu stack efetivo é 665. Nessa hora eu pensei em ir all-in, mas pelas mesmas razões do flop, eu acho que se eu for all-in, eu vou fazer todos os blifes dele desistirem. E eu também posso fazer algumas mãos de valor desistirem, tipo rei valete, rei 9, enfim. E mesmo que eu não me sinta tão confortável em fazer isso, essa é a decisão que eu acho que é a melhor. Então é isso que eu vou fazer, eu vou tentar tomar a melhor decisão que eu acho aqui que é pagar. E é isso que eu faço, eu pago. E infelizmente o river veio um 3 de paus. Agora se ele tivesse um flush draw, ele chega lá. Ele pensa um pouco e agora ele vai all-in. O SPR tá muito baixo e o que acontece é que quanto menor é o SPR, mais comitado ao pot a gente tá. Porque só esse pot tem quase 3 vezes o meu stack. Então quando ele vai all-in, eu simplesmente vou seguir o plano e vou pagar. Eu dou o snap call e ele diz que tem o nuts, que é a melhor mão possível. E mostra eyes valete off. Então na verdade ele não tem nada, ele tem eyes alto. E a gente ganha um pot muito bem-vindo na primeira mão que a gente joga nessa mesa. E a dinâmica nessa mesa era a seguinte. Os 3 jogadores na minha direita, eles eram bem passivos. Eles não eram tão bons jogadores de poker, ou pelo menos não pareciam. Então isso ia ser muito bom pra mim, que tava jogando em posição contra eles. Só que ao mesmo tempo, os caras na minha esquerda eram opostos. Eles eram bons jogadores, eles eram agressivos, eles faziam os sizing certos. Então eu teria que ter bastante cuidado em como eu vou jogar e quais mãos eu vou decidir jogar daqui. Porque se eu decidir, por exemplo, aumentar com uma mão que vai desistir pra um 3-bet, é melhor eu pensar duas vezes até antes de aumentar essa mão. Porque muito provavelmente eu ia levar um 3-bet muitas vezes e eu ia acabar desistindo e perdendo a mão. E eu vi um story do Frank, que é um amigo meu lá de Las Vegas, que também é poker vlogger, que tava falando que a mesa dele era maravilhosa. E eu vi que tinha um assento perfeito pra mim, que ia ser bom pra eu filmar. E eu ainda ia jogar naquela mesa. Então eu pedi pra trocar de mesa pros floors, e eles me deram o direito de trocar. E eu troquei pra mesa deles. Só que quando eu cheguei... Ele já disse que o cara tinha ido embora e que a mesa não tava tão boa. Mas enfim, bora ver se essa mesa tava boa ou não. E a primeira mão nessa mesa eu vejo o par de 8 do UTG. Eu aumento pra 20 e só o botão paga. A gente vai heads up pro flop que vem em rei 10 e 6 rainbow. Eu poderia tanto sebetar aqui quanto dar check. E nessa situação eu preferi dar mesa e deixar ver o que ele vai fazer. Ele dá mesa também e o turn vem um valete de ouros. Esse board é um pouco melhor pro meu range do que pro range do botão. Porque eu aumentei pré-flop e ele só pagou. Então eu decidi transformar minha mão em bluff aqui e fazer duas vezes o tamanho do pote pra 90 dólares. Deu pra ver que ele ficou ansioso com a minha aposta, mas ele pagou bem rápido. E o river veio um 2 de copas, que é um blank total. Aqui eu não acho que é uma boa situação pra eu apostar de novo por bluff. Então eu dou check. Ele dá check behind e mostra a dama valete off. Então eu nem tive que mostrar minha mão porque ele mostrou logo. E na próxima mão eu vejo dama-dama do botão. Todo mundo desiste pra mim e eu dou raise de 15 dólares. Só o big blind paga e a gente vai pro flop de raise, 6 e dukes com 2 de copas. E eu não tenho nenhuma de copas. Ele dá mesa pra mim e eu decido se betar pra 15, que é meio pote. Ele paga e o turn vem um 10 de paus. Ele dá check pra mim de novo e aqui eu poderia apostar, mas eu não acho que eu vou conseguir tirar 3 estritos de valor. Então eu prefiro demonstrar fraqueza e dar check aqui pra deixar ele apostar no river. Ou caso ele der check no river, eu aposto por valor no river também, porque eu tô em posição. Nós dois damos check e o river vem um valete de paus. Ele dá check de novo e agora eu vou seguir com o plano de apostar por valor. Eu decidi polarizar a minha mão e apostar um pouco mais alto do que o normal, fingindo que ou eu tenho um jogo muito bom ou eu não tenho nada. Mas no caso eu tenho um par de dama e não acho que ele tenha um rei x ou nada melhor que isso. Então eu tô apostando por valor, mas fingindo que eu tô polarizando, sendo que nem exatamente eu tô, porque eu tô com uma mão boa. Eu não tô com a melhor mão possível, mas eu decidi fazer um sizing que parece que eu tô polarizando, que é 50 dólares no pot de 62. Ele pensa por o tempo e paga. Eu mostro o dama a dama e é bom, a gente ganha essa mão. E a próxima mão foi a mão mais interessante desse vlog, na minha opinião. Eu vejo par de 3 do botão. Um cara da limp em posição inicial. O low jack aumenta pra 35 e o high jack paga. Com par de 3 aqui é uma situação ótima pra pagar em posição e tomara que a gente acerte um 3 no flop. O liper folda e 3 jogadores vêm um flop de 5, 5, 8 com 2 de espada e eu tenho 3 de espada. Os dois dão check e aqui eu acredito que muitas das vezes eu vou estar ganhando. Então eu decidi apostar pra proteger minha equidade. Eu apostei 40 dólares, que é 1 terço do pot. E rapidamente o low jack dá check raise pra 125. Aqui não é uma situação ideal, mas eu duvido que esse cara fez isso com as ágeis, rei, rei, dama, dama, valet, valet. Isso me parece mais uma situação que ele deu mesa, porque ele tem uma mão boa, mas não tão boa. E eu apostei e agora ele deu check raise pra simplesmente me botar numa situação difícil, mas eu não vejo ele com muito overpair. Apesar que é isso que ele tá querendo representar. E aqui se eu não tivesse uma espada, provavelmente eu desistiria. Mas por ter um par, por achar que esse par muitas vezes vai estar ganhando. E por ter uma espada que é tipo um plano B, pra caso vêm duas espadas, pelo menos eu tenha uma defesa. Eu decidi pagar em posição, sendo que a gente tá jogando muito deep. E mesmo que eu não esteja tão confortável com essa situação, eu acredito que a melhor decisão é pagar aqui. E foi isso que eu fiz, eu paguei. E o river foi uma das piores cartas pra minha mão. Que agora o meu 3x3 não vale de nada, eu tenho 3 high. Ele dá check e aqui eu tenho a pior combinação de mão que eu poderia ter, que é 3 high. Então eu vou apostar por blefe. O stack efetivo dele é 1.200, então qualquer valor que eu aposte aqui, eu tenho que botar pressão. E eu também tenho que contar uma boa história que eu tenho 1.8 ou 1.5. Eu decidi apostar 250, que é um pouco mais de 2 terços do pote. Ele desiste e a gente ganha essa mão. E a próxima mão é contra o mesmo cara, mas ele saiu de lá e veio pra minha esquerda agora. E nessa mão eu tô quase dando a naipada do low jack. O botão dá straddle, então o blind era 2.5. Ele botou 10 dólares nas cegas pelo botão e ele foi o último a falar pré-flop. E do low jack aqui com as dama naipada, eu decidi aumentar pra 30 dólares. O high jack tri-beta pra 100. Todo mundo folda e o stack efetivo é de 2.000 dólares. Como você pode ver, nesse spot, as opções que o GTO Wizard dá é tanto aumentar, quanto pagar, quanto desistir. Pra ser mais exato, 15% das vezes ele aumentaria, 52% das vezes ele pagaria, e 33% das vezes ele desistiria. E aqui o que eu tendo a fazer é escolher a melhor opção contra o jogador que eu tô jogando contra. E nesse caso, como ele era um cara mais agressivo, eu acredito que a melhor opção é forbetar. E é isso que eu faço. Eu forbeto pra 300 dólares e agora olha o que ele vai fazer. Um fato interessante sobre essa mão é que esse cara me conhecia, via o meu canal, via os meus vídeos e não me falou nada. Ele só decidiu sair daquela posição e vir pra minha esquerda e simplesmente me explorar de um jeito que eu mal sabia quem ele era e ele sabia muita coisa sobre mim. E tipo, sinceramente, na minha opinião, isso é meio injusto. Até porque eu gosto de falar com vocês, tipo, com as pessoas assim, porra, se vocês daqui do Brasil vierem falar comigo, eu vou ficar super feliz e a gente vai ser amigo, mano. Tipo, eu vou gostar de conversar com vocês. E isso eu acho meio a atitude de uma pessoa meio falsa, entendeu? Mas enfim, isso aconteceu e fica o registro aqui disso. E a gente perde essa mão. E depois disso eu fui convidado pra encontrar uns amigos no Resorts World, que também eram vloggers e a gente ia simplesmente se conhecer, conversar, beber, enfim, resenhar. Então eu decidi terminar essa sessão por hoje ganhando 854 dólares em mais ou menos 3 horas e meia de jogo. Bom, galera, eu sinto que o que eu mencionei ontem aqui no Instagram tá confirmado. E os jogos aqui no Cash Game do Paris são provavelmente os jogos mais difíceis na média de jogar em Las Vegas. Eu joguei em 5 meses aqui na última semana e eu realmente tô sentindo que a mesa média que eu tô pegando aqui tem um nível melhor de jogadores do que a mesa média que eu pegaria no Win. Que por sinal, é um jogo que tu consegue comprar até por mais fichas, porque no Win o buy-in máximo é 1.500 dólares, enquanto aqui o buy-in máximo é 1.000 dólares. Então eu prefiro bem mais jogar no Win do que aqui. E também outro lugar que eu gosto muito de jogar é o Resorts World. Eles têm tudo, a comida deles é boa, o jogo deles é bom. Eu posso filmar tranquilo, então provavelmente eu não venho mais jogar aqui tão cedo. Sendo que eu ganhei aqui, eu ganhei ontem, ganhei hoje, tô mais de 1.000 dólares pra frente aqui. E olha que eu tô ficando no Horseshoe, então em termos de localização aqui é um dos melhores lugares, porque eu posso vir andando pro cassino. Mas por questão de escolha, eu prefiro jogar no Win, no Resorts World, no Área. Também teve o Campeonato Mundial de Futebol só pra jogadores de pôquer em Las Vegas. Sempre acontece em julho, que é quando o WSOP tá rolando. E o Brasil geralmente é um dos melhores times. O futebol foi o motivo que me fez conseguir vir pros Estados Unidos, quando eu tinha 21 anos. Eu conquistei uma bolsa de 90% em uma faculdade em Chicago, que depois virou 100%. E eu posso dizer com toda certeza que o futebol mudou a minha vida. E a gente montou um time bom esse ano, até melhor que nos últimos anos, provavelmente. E o meu grande amigo, o Dan Desch, fez um trabalho tão bom cobrindo esse torneio de futebol, que eu vou deixar ele com a palavra a partir de agora. Aproveitem e sigam ele depois disso. Tá aí nossa seleção brasileira de craques, do baralho e também da bola, viu? Entenda melhor. Anualmente, durante a WSOP, acontece a World Cup of Vegas, a Copa do Mundo de Futebol, jogada por jogadores de pôquer. Os players das mais diversas nacionalidades montam suas seleções e disputam o título de campeão mundial, não nas mesas, mas dentro de campo. E a estrutura lá estava nível Champions League, viu? Gatorade, água, sanduíches ali, alimentação para os jogadores comerem no intervalo entre os jogos. Padrão WSOP mesmo, viu? Olha só. Tá ali a seleção da Espanha, aguardando, com alguns jogadores famosos, como o Adrian Matheus, o jogo rolando. E o nosso grupo era esse aí, ó, composto por Canadá, Holanda e Reino Unido. Esses que estão com estrelinha ao lado é os que já venceram algumas das edições anteriores da World Cup of Vegas e os dois melhores colocados classificariam para as quartas e brigariam por esse belíssimo troféu. Essa era a nossa seleção aí, cheio de craques. Gavis Drogba no gol, nosso capitão aí o Nett, ao lado dele o Ketzer, pessoas da imprensa também, o Romulo, que mora lá em Vegas. Time Massa, viu, galera? Os caras são bons de jogo, literalmente. Aí o 2-2 fazendo graça, mais um entrosamento. Na pré-eleção foi horrível, mas no Bobinho até que foi bom. Um, dois, três. Dei essa canetinha aí no capelare, mas também eu falei para ele, não vim de garfo, que era dia de sopa, né? Depois nós colocamos o Renan Aziz na roda, hein? Vai jogar! Vai jogar! Acelera! Vamos! Vamos! Tic-taca, 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 tic-taca! Aí foi, hein? Aí foi, aí deu liga, aí deu liga. Vamos! Cansado de correr atrás, ele teve que meter o Miguel da lesão. E aí fomos para o jogo, está aí uma assistência mesmo para o golaço do Romulo contra a Holanda. Nós ganhamos de 3x0, aliás, no fase de grupos foi só taca, viu? Estreamos ganhando do Canadá de 3x1, depois goleamos da Holanda 3x0 e fechamos o grupo 4x1 contra o Reino Unido. Com esses resultados, nós fechamos o grupo C com a classificação absoluta em primeiro lugar e enfrentamos Israel nas quartas de final. Aí deu ruim. GG, moçada. Vocês estão vendo, todo mundo aqui de fora sem chuteira já não é boas notícias, né? Acabamos perdendo nas quartas de final, 2x1 para Israel, o time muito bom deles, surpreendeu. Vitória merecida, fica aquele gostinho ruim, tipo uma eliminação de um torneio. Mas é isso, faz parte do esporte, ano que vem temos mais, foi top. E no final a gente perdeu para Israel e não foi dessa vez que a gente foi campeão do Campeonato Mundial de Futebol em Vegas. Se você tem o interesse de jogar esse campeonato, é só você ir para lá em julho, estar em Vegas em julho. E agora falando dos torneios da WSOP em Vegas. A World Series of Poker é a maior série de torneios do mundo que existe desde 1970. A série dura um pouco menos de dois meses e o Brasil é definitivamente um dos melhores países do mundo quando o assunto é pôquer. Principalmente pôquer online. Até porque morar no Brasil jogando pôquer ganhando em dólar é muito conveniente. O real é uma moeda fraca em comparação ao dólar. Então ganhar em dólar e viver em real te dá uma vantagem financeira muito boa. E o Brasil marcou presença em peso aqui com jogadores muito bem sucedidos do pôquer online. Grande parte desses jogadores moram no Brasil e vieram aqui para participar da série em Vegas. Para depois voltar de novo para casa. E eu digo para vocês por experiência própria. Que a vida nos Estados Unidos é muito boa financeiramente. Mas geralmente a vida social não se compara ao que a gente tem no Brasil. Família, festa, mulher, futebol. O que mais tem aqui nos Estados Unidos é brasileiro com dinheiro, mas com saudade de casa. Só que com certeza vir para Vegas é uma experiência incrível que eu recomendo para todos vocês que tem o sonho de vir para cá. Assim como eu tinha há 12 anos atrás. E caso um dia vocês queiram vir para Las Vegas, Texas, Florida, entre outros lugares dos Estados Unidos para jogar pôquer ou para conhecer. Eu recomendo muito que vocês falem com pessoas que já tiveram experiências nesses lugares. Para poder ajudar vocês com dicas de como gastar menos com passagem, hospedagem, transporte, alimentação. E fora isso, fazer as programações que mais valem a pena. Tipo o show The One do Cirque de Soleil em tributo ao Michael Jackson. Que foi o melhor show que eu já vi na minha vida. Entre outras coisas que se vocês vierem para Las Vegas, vocês tem que experimentar. E esse vai ser o fim desse episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer tipo de feedback, por favor, deixem nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, tem alguns outros nesse canal e vários outros no meu canal em inglês, que é o Poker Profits. A missão desse canal é te ajudar a ser o melhor jogador de pôquer. E eu vejo vocês na próxima.